Curiosidades que você não sabia sobre o filme Red Crescer é uma Fera Na cena em que a Meili pula do ônibus pra ir pra casa, podemos ver no canto superior da tela um restaurante chamado Bao E esse é o mesmo nome de um curta que a Domichi, diretora do filme Red Crescer é uma Fera, também dirigiu